É uma pergunta importante para ver o nível de luta que nós não lutamos. Nós estamos vivendo e outros vivem neles. Então, sem emoção, mantendo um bom nível de felicidade para como é que funciona. Aquele mês falou com o presidente, começando a dar o próprio, começando a felicitar a direção do partido, e eu sou uma boa boa hora para felicitar, de uma maneira que o tempo está me levando por isso. Tanto na felicidade pela primeira mão, mas na felicidade minha direção para partir da volta de mim. Eu vi isso. Começando, Fatima está. Nos irmãs, Tuxa, Lassana, Fatih, Nicolas dos Santos, para como é que eu conto sempre, confia na boa, confia na direção, que eu quero no diálogo, para não tirar ninguém, não tirar Nelsi. Não sei como é que foi fácil, é que foi fácil, mas é manter firme. Não é devido em que valor que tem um tango, em que ideias de combate. Aquela, em que seja o mestre, o mestre, o de Alonso do Pálido. Aplausos. 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 para felicitar o secretário-geral do Partido, que seja do Carreiro de Barais, ou Domingos Malu, que é o responsável da estrutura e da implantação do Partido. Não me sinto encorajar eles, eles forçam para o trabalho, o árbitro sabe que é tempo feito. E eu só, o próprio responsável do passado, que seja o Jair Jorge Malu, não me está me aproveitando, entre vocês não mantém as palavras para morrer de força, para falar como não ser assim, ser pessoas grandes, porque é uma boa aula. Também, com os responsáveis o Presidente de Conselhos Regionais. Por exemplo, a região de Gaú, que não tem a base, não me aproveitem para felicitar eles. Tudo o Presidente de Conselhos Regionais está a base de Gaú, está de Caxeu, Roberto Mech, em Bespa, está na margem de Caxeu, está Changeler, está Bafata Boiré, Amadou Boirou, nós temos o Papier de Kina, Dr. Ante de Fouca de Watt, nós temos o Papier de Gabo Abbas, nós temos o Palá de Tombali, nós temos o Papier de Caxeu, nós temos o maior trabalho para felicitar, para encorragê-los. Também, dinam-se, que seja na região de Cassini, margem de Cassini, para dar um abraço, uma coragem e uma felicitação para quem tem feito na face. Também, para entrar lá, para ir para Biungo, com a região de Biungo, uma coragem e uma mulher que está lá, que tem nome de Senhora Hortência K. Nós também, dinam-se, para abraçar, para dar força, para encontrar a face, o que quer dizer na face, desde o primeiro momento. E é contra a face, não há qualquer empenho que esse Presidente de Conselhos Regionais está na face. Mas não só aquele, o próprio Presidente de Conselhos Regionais, também, que seja essa estrutura de trabalho, de trabalho que acham a fazer na diferente setor, não se aproveitem o momento, em par, para poder felicitar-lhes e perder esforço com eles. Não tem nada para eles, se quer respeito. Mas também, ali na Bissau, a Suma que não se vê, sabe que tem seis círculos. Então, todos os Presidentes de círculos de Bissau, como são os círculos 26, que está na Senhora Nadeiq? Cí weerlio quê? Nadiel. Nadeiq, esse círculo 24, Selinho, Fel Wish. E círculo 25, Ru Swank, Faka. E círculo 29, Sabino? Sam Kaukyuš… Agustiní. Agustin мест обычной, não se não mantenha, só a circo 28, Fetas Albino, que será fazer grande trabalho, que fica candidato também, mas vai derrotado lá, no momento da eleição, circo 27, Nicolás dos Santos, mais um B.A., quer dizer, todos esses, não me aproveitam, falei-se, não mantenha, cornação da juventude também, quer dizer, rapazinho, irmãozinho, meu filho, quer dizer, do Franco Iala, a juventude está, não faz um trabalho, fora séria, não só meninas, quer dizer, Beti, Iala, Quadros, João Conté, etc, etc. Não, por mim, por mim, por mim, não fica na verdade, não é um espaço, vamos por aí, aflicitê-los, agravizê-los e encorajê-los e não faz o trabalho que eles não fazem, é um trabalho que eles não fazem. Jorge Manu que não ganha papel por Ingarants, mas como falava já, e gente que não mostraram ensinamentos que não han seguido, não mandaram, não mantêm, não pudem dizer que não se anhelam, mas não me cessem, não me caem para Chiquelles, porque não vai para o trabalho, me cifra-vos, irmão, é isso que não me cumprem. Mas também me cifra-vos para casa, eu me abordei para a casa, ali na diáspora, para felicitar o coronador ou representante de partida na diáspora, que são as estruturas, a trabalho que quem tem feito não faz assim, não já, que você não faz assim. Mas não me faz mais que sim, 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 não me faz mais preocupação, é diferente escala do partido, que o economista, não me faz assim. Portanto, a vós com você, parabéns. Vou falar a vós como a sua boa boa receita, como a quem que é presidente do PRS, sem nome, Fernando Dias. Não mais nada. Obrigada.